Turma animada, chegando no pedaço Venha ver, essa resenha já vai começar Cada episódio é um showzaço Eu duvido com essa turma tu não se alegrar Tem a bete, tem volta, tem lolita, tem mara, tem fofa e sacha, munha Eu já me viciei, já sorri, me alegrei Essa turma é massa Começa essa zorra Bora sorrir, bora sorrir Tem episódio na internet pra te divertir Bora sorrir, bora sorrir Essa é a turma do Curti, salta, te o play aí Bora sorrir, bora sorrir Tem episódio na internet pra te divertir Bora sorrir, bora sorrir Essa é a turma do Curti, salta, te o play aí Ai, Lúcia, ainda bem, né, menina, final de ano tu precisa vir com roupa de farta, esse negócio, né? Tu tem um lookinho pra vir hoje, tu tá nervosa, né? Menina, mas tu é o que? Eu sei, mas tu já deixou clicar assim por isso Deixou assim, que é final de ano é o último dia, eu posso... Depois a que é a pronta na sala sou eu, né? Ai, mas eu tô pertinha, viu? Olha, eu tô assim, eu tô confiante, eles que eu tirei umas notas boas, eu fiz umas provas até legal Entendeu? Se aí, quando eu não sabia, eu chutava, chutava, esse negócio de gabarito Quando eu não sei, eu chuto o dedo e Deus, eu dou ajuda, né, minha filha? Pois é Ai, eu também tô um pouquinho nervosa, a ver se eu não sei se eu tirei nota boa, não, mulher Tira assim, né, mulher? Claro, tu é uma babona dos professores Nada a ver, nada a ver Você é babona sim Não, mas tem que estudar, minha filha, tem nada a ver, nada a ver É você babar muito pro professor, quando o professor pede pra você escrever no quadro, você escreve Ah, é porque eu gosto de ajudar, entendeu? Pra pagar o quadro, se eu tiver em praça, pra você pagar o quadro, tu é babona, minha filha, tu vai passar É, não, é porque eles gostam de mim, eu gosto, entendeu? Eu tenho esse negócio de babar não, os professores, umas mulher feia, umas pessoas feia, né? Babo ninguém, babo ninguém Os professores, os professores bonitinhos Eu mesmo estudei em uma escola antigamente, eu e essa não, mas tinha um professor de matemática que era até bonitinho Agora esse daqui falta nos dentes, meu filho, eu babo com você não, minha filha Mas eu gosto, porque eu gosto de aprender, minha mãe mandou eu aprender, entendeu? É, aprender, gente, tu é muita babona, meu filho Ai, Beto, e para que eu tô nervoso Vai, eu quero saber minhas notas, eu quero saber minhas notas, eu acho que eu passei Vai ter passado os dover, amiga Muito bem, minhas alunas, meus alunos maravilhosos Hoje, como é o último dia de aula, eu vou passar aqui agora quem foi aprovado, as notinhas de vocês, tá certo? Lúcia, Lúcia, eu tô tão orgulhosa de você, Lúcia Lúcia, você passou direto, Lúcia Olha só a nota final, 9.8, Lúcia Quase 10, Lúcia, você é uma menina muito estudiosa Ai, que bom, amiga Parabéns, minha filha Que alívio, mas eu adoro história, mulher, sabe? Eu sei Mas do passado Eu quero ver a minha agora, a minha nota Bete Bete tirou 4,5 Oxi, 4,5, professora, mas por que isso? Por que eu tirei essa nota? 4,5, porque você não fez nada certo Bete, na prova final, eu botei uma questão Para você completar a frase A questão era a seguinte Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares K Aí eu botei as alternativas Brau, Bréu, Bril, Brau, Bru Pois você botou Brau, Bete? Ainda tá perguntando por que 4,5 Porque eu ainda dei meio ponto de usura pra você Não, menina Também, viu? Essa professora, além de feia Ela sabe muito de história Porque ela viveu a história Ela tava lá Menina, você deve tudo tanca a mão, menina Não, xiu Usura feia Ela tá lascada, viu? Ela tá lascada Eu vou pra recuperação Mas também se eu não passar Eu pego essa professora Não vai fazer nada na teoria Passo, eu passo Eu jogo é sal nesse sapo Ai, menina Me aguarda, sim Vamos ver a próxima matéria Ai, menina Meu Deus, eu tô passada Muito bem, queridas alunas Estamos aqui com todas as provas finais, tá bom? E eu vim trazer o resultado Eita, a religião agora Eu acho que eu fui bem, acho que eu fui bem Eu também, eu também Eu gosto, eu vou pra igreja, né? Olha, eu queria primeiro parabenizar todas vocês É, a maioria, né? Tá certo? Eu queria dizer aqui, ó Lúcia, Lúcia Parabéns, minha linda Na aula de religião Você foi aprovada Oito e meio Parabéns Ai, arrasou Gente, vamos lá É porque eu vou pra igreja Às vezes com o meu primo Eu fico orando com ele Ah, eu sei Eu sei orando, né? Eu vou embora com o meu primo Eu sei, com o primo, né? Com o meu primo Vamos ver minha nota agora Já você, Bete Bete, você faltou Todas as aulas de religião Minha linda Então não tem como eu passar você, entendeu? Não tem como eu lhe aprovar Então você entra na recuperação Tá certo, Bete? Não, professor Nada a ver, professora Oxe, mas religião Cada uma tem a sua, minha filha A senhora não pode me obrigar A vir para a escola Cada uma tem religião, não Oxe, mas menino Estado é laico É, Bete Essa é a primeira vez Na minha vida De todos esses anos Que eu ensino religião Que eu vejo uma aluna Reprovar em religião Bete, inclusive Eu vou pedir para a diretora Falar com a sua mãe Porque a gente precisa Conversar com ela Tá bom? Oxe, professora Não, eu entendi a recuperação Porque eu faltei Eu só faltei duas aulas só Sim, mulher Mas tu sabe que tem que vir Para as aulas Não pode ficar faltando não, Bete Não, minha filha A religião Cada uma tem a sua Oxe, o Estado é laico Não tem que trazer negócio E do Zaque Minha avó também Nem minha avó Ela me obriga a estar vindo Mas também quem é tua avó A filma da tua avó Não, minha filha 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 Não, professora é uau Não, mas tem que orar que nem eu Então, crianças Vamos agora para a nota de arte Tá bom? Não, Bete Não é possível que em artes Tu tirasse nota baixa Em desenho, mulher Ei, todos os trabalhos Eu tava, viu? Tu tava? Todos os trabalhos Quero só ver, viz-se, Bete Vai falar do teu mesmo Ai, meu Deus Vamos lá, Lúcia Parabéns, meu amor Todos os seus trabalhos Foram bem direitinhos, tá bom? Agora eu tô muito chateada com você, Bete E eu fiquei sabendo, Bete O passarinho verde me contou, Bete Bete, você estava pagando Para colocar seu nomezinho, Bete Nos trabalhos Eu quero, menina Não, não Quem foi Peraí, meu irmão Quem foi que caguetou aqui Que eu tô pagando Para dar no trabalho Bota, bota, bota Vem pra eu botar pra fuder aqui, meu irmão Não, não Eu vou botar Olha, meu Você tá fazendo a razão, Bete Me passa, professora Ei, professora Eu botar pra fuder na sala também, meu irmão Não, eu sei, amiga Eu vi também Calma, calma Calma, vai Vamos ver a próxima nota Vai dar certo, amiga Calma Bete, meu amor Não diga um absurdo desse comigo, Bete Eu sou tão zen, meu amor Vamos conversar depois Inclusive, eu vou falar com a diretora, tá bom? Não, agora matemática Eu acho que eu me dei mal mesmo Matemática Não pode se me calcular Eu gosto Não, amiga Matemática Eu acho que sigo muito Eu tirei Foi seis e meio Ou sete Vem, vem, vem Não sei Ah, sim, eu gosto muito de fazer Conta a mãe A minha cena Mas também não sei não Eu tô meio assustada Vamos ver, vamos ver Oi, meus queridos Ah, 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 ah Hoje é o dia Do resultado da prova final Então, vou dizendo logo aqui De primeira mão Pra vocês Lúcia Lúcia Lúcia, meu amor Você tirou nove e meio na prova final Você está à prova terrível Eita menina Parabéns, menina Parabéns, menina Eu souber Você tinha sentado até a de tu pra filar Eu não ficasse perto de mim Eu tinha sentado até a de tu pra filar E tu era pra ter me dado fila Mas não vem a minha Tá, é demais Bete Bete Você está de recuperação Bete, como é que você faz uma coisa dessa Você pegou e chutou tudo uma letra só na prova final Você chutou D em todas as questões Bete, assim eu pode Oxe, não, menina Pelo amor de Deus Eu pensei que ia tirar pelo menos seis e meio e sete Mas também, moleque Foi porque eu chutei tudo D, menina Mas tu foi um negócio desse, Bete Mas também, professor Professor, pelo amor de Deus, professor Eu chutei D Como é que o senhor botou só uma questão por dentro? Professor, o senhor não tem Deus no coração, não Não, não tem um livro Não tem um livro e nem no tubo, sim Professor, vai orar, né Também o senhor Fazia pelo menos um zero ou um, né É o que, Bete? Você me respeite Eu vou fazer queixa de você pra diretora E a próxima nota agora é a de Bete Bete, minha filha Três, Bete Porque sete era na redação E você tirou zero na redação, Bete Ninguém entende a sua letra, minha filha Um garranço triste desse Parece que você tá escrevendo em árabe Poxa, professora É porque eu quero ser médica, professora Aí eu tô fazendo já Não, menina Pelo amor de Deus Eu tô fodida mesmo aqui, viu Não, menina Eu vou botar o terror aqui nessa escola Pois quando você for médica Aí você, meu amor Escreve como você quiser Aqui na escola eu preciso entender Pra poder saber do que é que estamos falando Professora, eu vou ser o que eu quiser Na hora que eu quiser Na ordem que eu quiser Porque nem a senhora que manda em mim, não Mas você tá muito afoita, viu Pode se preparando Que eu vou falar com a diretora Olha, ainda bem que o sino tocou Esse moleque vamos comer Eu já tô fodida mesmo Não passei em uma, moleque Agora tu também tá um cadro sério Esse moleque não tá te escutar Pela fé, meu Deus Não, moleque Se pra minha boca sair com o mesa um pouquinho rapidinho Não, moleque Agora eu vou te dizer uma coisa Olha o tamanho da coxinha Da cantina Três contas, menina Ah, minha filha, tô comendo aqui A tua é cia, sabe Não, a coxinha dessa não me enche não, minha filha É muito pequenininha Três reais, muito caro Esse pessoal rouba mesmo Além da escola é só ter professor feio A coxinha ainda é cara Eita Era você mesmo que eu estava à procura, meu amor Eu fiz alguma coisa, foi diretora Você fez várias coisas Hoje eu recebi a visita de praticamente Todos os professores da escola Para reclamar de você Que além de você Que além de você tirar todas as notas baixas E está arriscada a reprovar de ano Você ainda está desrespeitando os professores De uma forma geral E isso é inadmissível aqui na nossa instituição Eu acho que não sou eu não, não é lutar Roberta É você mesmo, Roberta Eu tenho certeza E essa não é a primeira vez, né Nós estamos numa luta diária com você Durante todo o período escolar Olha, Roberta É inadmissível Por isso, você amanhã vai ter que trazer a sua mãe aqui na escola Eu preciso conversar com a sua mãe E você não entrará sem ela Se você não trouxer a sua mãe, Roberta Pode considerar que você está expulsa do colégio Diretora para nada Não, você não tem nada a ver com isso Mas eu fico na sua Mas, ô tia, me diga uma coisa A senhora vai chorar, é? Não interessa Adeus, Roberta Até mais Eu espero a sua mãe amanhã Amanhã eu só entro com a mãe Você está vendo, está vendo Eu disse a tu, Roberta, fica quieta Não E não sei o que É amanhã É amanhã É amanhã É amanhã É amanhã Vai te laxcar, menina Olha, vamos embora Eu estou arretado Eu vou ter que dizer amanhã para ver O som é fogo, menino Olha, amor de Deus Nada que eu vou botar esse boletinho Oi, Felipe Luiz O chefe Cheguei em casa Olha, depois eu ligo para tu Depois eu te ligo Tchau, gostoso Oxe, vó, se ela chegou Eu nem ouvia Estava falando com o Felipe Luiz Um cliente novo É mesmo, é? Mas, vó Olha, vó, tem um negócio O Felipe Luiz é tão novinho E é Olha, vó, tem um negócio aí Musculoso É mesmo, forte É bonito ele, vó Maluco É mesmo, vó E paga a senhora Paga bem, Felipe Luiz Ele pode pegar uma coisinha melhor Ô, vó Olha, eu cheguei agora da escola, vó Final de ano tu sabe como é, né? Ah, é, final de ano Eu correria só na escola, né? Prova, né? Minha filha Eu tenho uma coisinha para lhe contar Agora amanhã não pode saber não, viu, vó Eu não posso saber de que, Bet Você não me falou que ela estava aí, vó Você não me deixou ver? Oi, mãe Você está fazendo o que aqui, mãe? Cadê a bênção? Bênção, mãe Bênção, Bênção, Bênção Menina Eu não vou botar a cerâmica lá em casa Aí eu vim passar esses três dias aqui Porque é uma poeira triste estar lá em casa, minha filha Ah, entendi Vou trocar a cerâmica todinha Eu quero minha cozinha toda bem branquinha Ah, tá certo Vai botar porcelanato, né? Porcelanato, minha filha Que eu me lasquei todinha de trabalhar na casa dos outros Mas o que eu quero na minha casa eu boto Ah, mas na casa dos outros tu vai botar porcelanato? Claro De novo que foi no cliente Não, a professora da sala tem na sala sabe muito bem Que eu sou uma mulher que trabalha, entendeu? No serviço de diarista É, de diarista Não de raparigasso não Se tu dá tiro o quê? Que eu não podia saber de quê? Não, menina É coisa besta É um negócio besta aí Coisa besta de quê, Bet É uma surpresa aí que eu vou fazer Mas deixa eu falar Vó, vamos conversar na sala Bora, bora Bora, bora Eu vou deixar aqui Ah, é pra ela chefe de segredinho A minha, a minha nada tá sendo criada comigo E eu a recomendo Eu sei que vocês combinam aí tudo mesmo Vai dar uma surpresa pra mim Meu Deus, vai, chega Deixa as coisas tudo espalhadas Isso aqui não era pra tá aqui Ó, isso aí não, viu? Essa menina Vó, vem cá, vó, vem cá Então, Bet Vó, vó, eu tô lascada, vó Vé, por quê, Bet, tu tá lascada? Vó, eu recebi meu boletinho hoje Eita, foi mesmo, passou 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 o quê, vó? Eu tô em recuperação Em todas as matérias, vó Bet, do céu Poxa, vó Em tudo, Bet Em tudinho, minha filha Bet, tu vai fazer o que, né O que na escola mesmo, hein? Eu vou estudar, mas tu quer Não, porque pelo jeito Você tá indo pegar o nome Porque... Vó Tá tudo vermelho, anota Tudo vermelho, agora a manhã tá aí A manhã vai reclamar Por isso que eu não queria falar Na frente dela Porque ela vai reclamar comigo E a diretora pediu Pra eu chamar a mãe Pra ir comigo amanhã Eita, foi mesmo Ai, tu sabe que a mãe é, né, vó Sei, sei Tua mãe é ódio Só que é tudo certinho Chega pra escola É, eu tô vendo a hora dela Me agredir na frente da escola Ah, não vai agredir você não Vai não, porque eu vou também A senhora vai E eu não vou deixar Porque eu acho que isso é Marcação dos professores É, vó Os professores cheios de culeiro É, porque você é a mais bonitinha A mais organizada A mais organizada Tudo isso influi, minha filha Tudo isso influi Pois é, vó Então quer dizer que a senhora vai comigo Ah, eu vou Pra lhe defender eu vou Poxa, vó E o pior é que eu vou ter que dizer Amanhã que eu tirei tudo Nota vermelha Diga Não tem pra mim mais não Eu posso ficar tranquila, né, vó Fique tranquilo Porque daí você ela não vai Ela não vai lhe agredir E nem eu vou deixar você passar vergonha Naquela porra daquela escola Tá, então fica aí Que eu vou avisar pra ela Dá certo aviso e dê Poxa, o que é aquilo ali? Não vai agredir Mas rapaz Mãe misou na cama E tu tá vindo pra cá Tinha de azedo dentro do quarto Poxa, agora já De noite não dá pra mais voltar no sol Só amanhã Só organizar essas coisas aqui E o material da escola Será que você é da escola também, meu gente? Cadê? É isso aqui Rapaz, o bolet... O boletim de bete das... Meu je... Meu Deus do céu, rapaz E as notas tudo vermelhas Nem é a bexiguinta, rapaz Rapaz, era isso O caralho que não queria me dizer Vermelho Né o cão, né? Ela tá aqui abençoada, né? Mãinha! Vem ela Mãinha! Vou pegar ela Vou pegar ela A escola Ai, falando em escola Você não tem nada pra me dizer Não me contar, não? Não, a escola tá ótima Vem, mãe Maravilhosa Tudo ok Tá ótima mesmo, bete? É uma maravilha Mil maravilhas, mãe E as notas, bete? O colégio tá como? As notas tá... Tá bem, mãe Tá... Parece... Tá indo aí Tá igual Tá bem, bete? Tá... É... Bete! Oi, bete! Só vou lhe dar uma oportunidade De você me contar a verdade Bora! Fale logo! Mãinha! A senhora sabe, né? A senhora sabe, né? Que vermelho é a cor do amor, né, mãe? Mãinha Não é o cão, né? A senhora não sabe que vermelho é a cor do amor Sim! Apoi, toma aqui meu boletim Cheio de amor pra você, na verdade Eu já vi! Essa coisa foi extraordinária Eu já tava lhe perguntando Já que eu já tinha visto Que ele ia saber se você ia Susfeitar a meter até o final mesmo Mãe... Mãe, bete, né? Mãe, é porque as provas foi tão difícil, mãe Mãe, bete, não fala uma vez comigo Chora, meu, que eu choro também Quero te apagar a pessoa que trinta que faz difícil, bete Tu sabe, bete, que eu me lasco todinha Na cozinha dos outros No banheiro dos outros Lavando merda dos outros, bete Bete, lavando calcinha de boi de mulher rica, bete Pra poder te dar do bom e do melhor Pra poder te pagar um colégio bom pra tudo Que eu nunca tive na minha vida Deixa eu falar Deixa eu falar que agora eu vou falar, bete Agora a única coisa que eu te peço, bete, é pra tu estudar Que é na tua idade, bete Eu já tava trabalhando, bete E tu não tem obrigação com nada Só de ir pro colégio E tu me mata de vergonha desse jeito Mãe, veja só Deixa, deixa, licença aqui Deixa eu enganchar É porque as provas tava muito difícil, mãe Vê, se a senhora fosse fazer uma prova dessa Vê como é difícil O que é H2O? Eu não sei, mãe É muito difícil as coisas, mãe Que difícil o quê, bete? O que é H2O? Beto não sabe não, bete Tem o que é H2O? Nem aquele refrigerante que vende, bete Verdinho E sem açúcar Poxa, é muito difícil, mãe Olha, bete, bete Apoie, bete Eu vou lá naquele colégio, bete Porque pra tuas notas tá assim, bete Inclusive é isso que eu ia dizer A professora disse que amanhã A senhora tem que comparecer lá Pra conversar com a diretora Aí Tá vendo, bete É que ponto chegou Pra ver se me dá mais uma chance Pra ver se eu passo de estirar Vê mesmo, bete Vê mesmo agora Com que cara Eu vou chegar naquele colégio, bete? Poxa, com essa daí A senhora vai tirar ela Você vai chegar no colégio Com a cara que você tem Porque eu vou também É Porque isso é marcação que tão fazendo com a minha neta Marcação não Ela é safada E a senhora A coita safadeza dela Não, a bichinha É tão estudiosa É Estuda Eu passo a lição com ela todo dia Apoie, eu quero ver essa estudiosa amanhã, bete Amanhã, bete Eu vou naquele colégio, bete E ai de você, bete Ai de você Que eu chegar naquele colégio, bete E me contarem que tu tá arrumando um pré-zé para na escola Tá bom Grande vai ser, bete Tua vó não vai te salvar não Vai mesmo Amanhã a gente tá lá Imagina um caralho que eu não vou salvar Eu vou bem deixar ninguém me judiar da minha santinha Nunca Já tô vendo que amanhã tu é Lascada Ai meu Deus, passa logo amanhã Opa, dá licença diretora Olá, bom dia Sejam bem-vindas Fiquem à vontade Podem sentar Tá bom? Bora, vente, bora Senta aí Bom dia, diretora Bom dia Bem mãe, em primeiro lugar eu queria agradecer, né A senhora ter vindo Que bom que a base da educação está aqui, né E que bom também que veio a avó, né Que eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes Mas que bom que a base está aqui Mãinha, pelo amor de Deus Mãe, não vai fazer bacharia não Não vai bacharia não Se você tivesse medo de passar vergonha, você não aprontava Cale sua boca Mãe, veja só Eu mandei chamar a senhora Porque ultimamente o nome de Roberta É o nome que mais circula aqui na diretoria Ô minha filha, vá me diga o que foi que essa menina feia em nome de Jesus Eu sei que a peça não é boa Veja bem, ela tem desrespeitados professores de uma forma inadmissível, mãe E isso sem falar nas notas vermelhas Olha, mãe, só essa semana, Roberta disse que um dos nossos professores era feio e desventado Na verdade, ela não mentiu não, viu Mãe, pelo amor de Deus, mãe Eita, professorzinho feio Ele parece com a senhora Nem ele me pagando o triplo do valor, eu não atendia Ela chamou a professora de história, que é uma senhorinha de Tutankamã Mãe, mas foi com respeito Mas, Nara, aqui eu já ensinei a você que você respeitasse os mais velhos, rapaz Mas foi com respeito Que respeito? Você respeita sua babrosora de múmia? Eu não grito com a menina assim, não Eu falo do que eu quiser com a minha filha Não, mas não precisa que a menina vai crescer traumatizada Eu grito que ela é traumatizada nela Ela vai crescer traumatizada porque ela não levou uma estrapa boa Na aula de artes, além de pagar para os colegas colocarem o nome dela nos trabalhos Sem ela fazer nada Ela ainda teve a pachorra de dizer que a professora, com perdão na palavra Estava fodida É o que, Bete? Mãe, foi... Ô, Bete, tu tá com a bolacha, tu tá com a bexiga mesmo, velho Mãe, foi vó que me deu dinheiro Porque no dia a gente ia sair, não tinha como fazer o trabalho Foi vó que me deu dinheiro Mãe, pelo amor de Deus, mãe, tá vendo? O que a senhora vai com essa menina? É a educação que a senhora tá dando nessa menina, mãe A melhor educação possível Eu tô vendo o que é educação, Bete, rapaz Como é que tu manda a professora dizer que a professora tá fodida? Mas, mãe, minha pachorra não ia tabaco, rapaz Mas, rapaz, mas não tem... não tô dizendo A gente pagar a escola particular pros retagentes, pros retagentes Mãe, a senhora se controla, mãe Respeita o local Não, não tem negócio de respeito não Chega, tô aí Chega, tô com as minhas caras sem tremendo Eu vou dar um pau nessa diretora, viu? Dona Badlina, a senhora, por favor, contenha-se Porque a senhora tá dentro de uma escola, não é verdade? Na aula de português, mãe A professora não tá entendendo nada do que ela escreve Porque ela faz o maior garrancho e não tá nem aí Eu já falei pra tu, Beto, da tua letra Que tu melhorasse essa letra, Beto Mas é mentira dessa professora Quem é que a mãozinha tá mentindo, Beto? E a letra dela já melhorou muito Que eu comprei até um caderno de caligrafia Eu vejo Um dia desse ela mandou um brinete pra mim, eu vi A letra dela aparecendo no meu cu Opa, desculpa, meu Deus A senhora acredita, mãe, que ela o ano inteiro não frequentou nenhuma aula de religião E fora os outros absurdos que a gente tá tendo que ouvir, infelizmente, de Roberta Olha pra isso, é uma descomungada mesmo, né, rapaz? Tá vendo? Isso é falta de Jesus no coração Mulher, não tem que procurar o Jesus, vice Mara, se acalme Se acalme, vamos resolver logo esses problemas Eu tô calma, eu tô estressada não Eu vou ficar cheia quando eu chegar em casa Aí ela vai ver o estresse Eu tô vendo como você tá calma Fazendo pressão na menina A bichinha vai crescer normalizada Normalizada é meu piquito, mãe Olha, eu não sei como é que vocês vão resolver Vocês realmente vão precisar entrar em um consenso, não é verdade? Sobre a educação de Roberta O que não pode é nós aqui na escola estarmos passando por essas situações, não é verdade? É isso mesmo, a senhora tá certo Olha pra aí, tá vendo, Beti? Tá vendo como tu tá, Beti? Não fez nada, não Não fez nada o que, Beti? Ainda tem a capacidade de me levar na minha cara Mara, 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 Mara Eu acho que esses professores dessa escola tão de marcação com a minha filha Tira de marcação, né? Tira de marcação, né? Era safada mesmo Eu conheço a peça que eu tenho, eu sei que foi que eu pari, eu sei Pariu aqui, ó, meu tabaco, tá tudo de marcação com a minha neta, rapaz Ela tá aumentando a história Isso é culpa da senhora Minha Uma maior senhora Quando ela tava comigo, ela não fazia essas cachorradas, não Mas você não ficou com ela porque você não quis o quê? Não quis o quê? Ela que foi atrás da senhora com essa sapateza toda E eu que sabe que na sua casa ela faz o que ela quiser Mas que ela foi atrás de você porque ela sabia que você ia dar uma imagem Eu estou bem Não, mãe, calma Também não é assim que a gente resolve as coisas, não é verdade? Então, infelizmente, se isso continuar acontecendo Nós vamos ter que convidar a Roberta a ir para uma outra instituição Porque aqui não dá mais Tá certo, minha filha, a gente vai resolver Bala-se, bora-se, 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 bora-se Que eu vou te pegar hoje, vice E a culpa é da senhora Cumpadinho, meu tabaco, rapaz Meu tabaco, meu piquinho Meu piquinho Meu piquinho de meu cu Meu cu me amostrei Meu creme Meu piquinho de meu cu Meu piquinho de meu cu Agora eu já sei de onde é que tá vindo a educação dessa menina, né?